O jogo é difícil, sim, são jogos de finais, buscamos gols, 90 minutos, é claro, tivemos momentos bons e difíceis no jogo, mas tivemos maior aposta de bola, acho que dominamos o jogo, na maior parte do jogo, e sofrer o gol no último minuto é difícil, é um golpe duro, mas tem que levantar a cabeça para o próximo jogo. Para quarta-feira, qual vai ser a tática diferente? Acho que é o mesmo, tem que fazer o mesmo, o time jogou bem, o time buscou fazer o gol, teve personalidade, teve bola, acho que tem que ser a mesma coisa. Você acha que o juiz aplicou bem as faltas, ou teve alguma falta ali em particular que você achou que o juiz podia ter dado e ele não deu? Não, só a última falta, que foi a que interferiu no jogo, eu estava atrás do, o jogador dele tinha a bola na minha frente, eu dei a volta nele, a hora que ele foi dar o passo eu bloqueei, o juiz viu falta, e acho que mudou um pouco o jogo. Então, vamos lá, vamos lá.